Música É bem verdade que reconheço as minhas limitações no que tange a história bíblica, mas quero ser bem sucinto naquilo que vou falar nesta noite. Deus um dia olhou para um homem chamado Moisés e decidiu investir em Moisés. Moisés tinha tudo para dar errado. Moisés nasceu em uma época em que todos os homens que nascessem tinham que ser mortos. Você conhece muito bem a história. Quando Moisés nasceu, a matança, a carneficina com as crianças do sexo masculino era tamanha. Então este Moisés tinha tudo para não vingar. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele. Você nunca descobriu para que serve esse negocinho aqui, né? Agora você descobriu. Bota para tocar, bota para tocar. Bota para tocar, bota para tocar. Bota para tocar, bota para tocar. Pega na mão do irmão assim, pega na mão dele. Diga assim para ele, se o sino parar de tocar é porque morreu. Mas se está tocando é porque está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Vez alguém olhar e se dissesse assim, mas tem tanta madeira boa para Deus construir a Arca da Aliança. Deus vai construir de madeira de acássia cheio de nó. É dessa forma, porque quando ela veio cheio de nó, a primeira coisa que Deus diz para Moisés, dizer para Bezalel, é dizer para ela. Forra de ouro, forra de ouro, forra de ouro, forra de ouro, forra de ouro. Olha para a cara do teu irmão e diga para ele. Eu sou cheio de nó, mas sou forrado de ó. Você nunca mais vai deixar o diabo tirar uma da tua cara. Você diz para ele, tem nó, tem nó, mas eu sou forrado de ouro, satanás. Só quem é forrado de ouro, levanta a mão. O rabacá da passoure, pecã da rabacá. Aqui entre os obreiros já pegou, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê as madeiras de acássia? Cadê as madeiras de acássia? O apóstolo Adalto é a madeira de acássia. Essa irmãzinha aqui que está dando glória é a madeira de acássia. Deixa eu ver aqui desse lado quem é a madeira de acássia. Eu sou madeira de acássia, pecador, falho, mas o meu Deus decidiu me revestir de ouro. Senhor! Eu não tenho nada, já foi tudo embora. Peraí, tem um vasinho com um pouquinho de azeite debaixo da pia. Eliseu diz pra ela, isso serve pra fazer um milagre na tua vida. Isso serve pra fazer um milagre na tua vida. Minha filha, você já perdeu casa, perdeu imóvel, o marido foi embora, tá morando de aluguel. Mas por favor, não para de vir nas quadras proféticas. Não para de vir na igreja. Deus vai dar um refe na volta da tua vida. Levanta a mão, eu vou profetizar, eu vou profetizar. Deus vai tirar alguém que estava embaixo e vai colocar em cima, porque você tem um pouquinho de azeite. Olha pra cara desse irmão. Vê se ele tem azeite ou se já acabou azeite. Se tiver azeite, diga pra ele. Tem mudança de história pra tua vida? Tem mudança de história pra tua casa? Se segurou aqui até agora, você ia trabalhar, não ia? Porque ele disse assim, a presença está voltando pra Jerusalém. É mal e salva. É pau e sai. Tudo de mal e salva. A unção da cura está aqui, meu filho. A unção da cura está aqui. Você vai pôr a mão e o paralítico vai andar. O cego vai enxergar. E o mundo vai andar. Recebe a minha glória. A unção da cura está aqui, meu filho.